Senhor presidente, nós estamos aqui todos e todas preocupados com a situação dos estados. Renegociar a dívida dos estados é um consenso neste congresso, mas o que nós temos que ter como pressuposto? Nós não podemos tirar a autonomia dos estados impondo a eles uma regulamentação de como eles vão se organizar para pagar essas dívidas. Nós estamos aí com uma proposta que estabelece um teto para os gastos dos estados. Aí os senhores dizem, não, não vai prejudicar nada, não vai prejudicar servidores. Claro que vai, porque o congelamento do teto vai exigir que se houver uma ampliação de gastos da área como a de educação, você tire da área de saúde para que se coloque isso. Vamos deixar os estados com a liberdade e a responsabilidade que ele tem. Por isso que nós devemos apenas discutir a dívida dos estados.